Olá, bom dia! São 9 horas e 50 minutos e o Boletim em Tempo Manhã desta quinta-feira está começando. E olha só que trágico! O soldado da Quinta-se com William Silva mata pai e vizinho e deixa o filho do vizinho ferido. O crime aconteceu no Conjunto Iléia, zona centro-oeste de Manaus, na noite desta quarta-feira. O crime aconteceu nesta casa, localizada na rua 18, no Conjunto Iléia, por volta das 7h30 da noite. Segundo testemunhas que preferiram não gravar entrevista, depois de uma discussão, o policial militar teria atirado e matado o próprio pai. Ao sair do local do crime, o PM encontrou com o empresário Sérgio Ferreira, que é vizinho da vítima. Ao perguntar o que estava acontecendo, Sérgio acabou alvejado com quatro tiros. O empresário chegou a ser levado para o hospital e pronto-socorro 28 de agosto, mas não resistiu e morreu. O irmão do suspeito também se feriu na confusão e foi atendido ainda no local. O filho do vizinho morto pelo policial militar também foi ferido na hora em que tentava ajudar o pai e foi internado em um hospital da cidade. O mototaxista é executado no São Raimundo, zona oeste de Manaus. O mototaxista morreu por volta das 9h da noite neste beco, no bairro São Raimundo, zona oeste da capital. Segundo testemunhas, um homem esperava clientes, quando foi surpreendido por outra pessoa, ainda não identificada, que efetuou os disparos. A vítima foi atingida por pelo menos três tiros, sendo um no pescoço. O corpo do mototaxista foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e quem deve realizar as investigações é a equipe da delegacia especializada em homicídios e sequestros. A polícia civil concluiu o inquérito sob a trama que resultou na morte da menina Graziele Costa, de 9 anos, sequestrada e morta em junho deste ano em Autazes, no interior do Amazonas. O relatório apontou que Gilbervan desejava matar a própria filha desde o início de 2008 para não ter que pagar a pensão alimentícia. Em depoimento, uma das 32 testemunhas ouvidas declarou que recebeu proposta para assassinar a criança por R$ 200, mas teria recusado o pedido. Gilbervan Eloy, Gilbermilson Eloy e Gilmara Souza, pai, tio e madrasta da criança, foram indiciados pelos crimes de sequestro, homicídio qualificado e ainda ocultação de cadáver. Graziele desapareceu no dia 17 de junho e o corpo dela foi encontrado dois dias depois, no ramal do Tumbira, em Autazes. Um homem ainda não identificado pela polícia morreu dentro de uma kitnet após ser baleado pelo menos com dois tiros na noite desta quarta-feira no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus. O crime aconteceu por volta das 7 horas da noite na rua Arnaldo Carpinteiro Pérez. De acordo com a polícia, o autor dos disparos seria um morador desta residência. O suspeito veio por essa rua para roubar a moto de um homem ainda não identificado na frente desta pensão. O assaltante chegou a entrar no local para roubar as chaves da motocicleta. No entanto, foi surpreendido pelo homem, que o atingiu com pelo menos dois tiros. Moradores da área afirmam que o suspeito de matar o assaltante seria um policial militar. Equipes da perícia da Polícia Civil estiveram no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para a perícia e o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Policiais militares prenderam Janelson da Rocha Ruiz, de 23 anos, com drogas na Avenida das Torres, bairro Xangrilá, zona centro-sul de Manaus, depois de denúncias anônimas. Segundo os policiais, o homem estava em um veículo, modelo Corolla, cor prata, estacionado próximo a uma academia de ginástica. Com o suspeito, foram encontrados no interior do carro cinco pacotes de maconha tipo skunk, R$ 1.470,00 em espécie, celulares e relógios. Janelson informou ainda que na sua casa, na casa dele, no Santo Agostinho, haveria mais entorpecente. Os policiais foram ao local e encontraram dentro de um balde mais três pacotes de maconha tipo skunk. Janelson vai responder por tráfico de drogas. Vamos falar agora de saúde. O Ministério da Saúde estabeleceu novas regras para incentivar o parto normal. A ideia é reduzir o número de cesarianas aqui no Amazonas. As mamães começam a receber orientações desde cedo. Samara é mãe da Maria Letícia de apenas dois anos. Na primeira gestação, o parto foi cesário, recomendação médica. O parto cesário salvou a vida da minha filha, porque se não fosse ele, ela teria morrido. Agora ela está na segunda gestação e dessa vez de gêmeos. Já está quase tudo pronto. E mais uma vez, a preferência é repetir o parto através de cirurgia. Mas no mês passado, o Ministério da Saúde divulgou novas regras para incentivar o parto normal. A ideia é reduzir o número de cesarianas consideradas desnecessárias. São três as principais resoluções que entraram em vigor. O acesso da gestante à informação deve ser ampliado. A gestante poderá solicitar o número de partos cesários ou normais realizados pelo obstetra e pela unidade de saúde. Esses dados devem ser disponibilizados em 15 dias, sob pena de multa no valor de 25 mil reais. As operadoras de saúde deverão fornecer também o cartão da gestante. Nele deve constar o registro completo de todo o pré-natal. Também é necessário a elaboração do partograma, documento que indicará em detalhes a evolução do parto, como, por exemplo, a dilatação e o tempo das contrações. Assim, fica mais fácil saber a necessidade ou não da cesariana. Diferente de Samara, nas duas gestações, Berenice decidiu pelo parto normal. E a recuperação foi rápida. No outro dia, eu estava de pé, fazia tudo, cuidava do bebê, doida para vir para casa já. E olha só o pequeno Heitor, um dos filhos de Berenice. Hoje, com 11 dias, só trouxe ainda mais alegria à família. Se eu viesse a ter um terceiro filho, com certeza eu escolheria o normal. De acordo com o Ministério da Saúde, 84% dos partos feitos na rede privada e 40% dos realizados na rede pública são cesários. Ambos os números estão acima dos 15% que são recomendados pela Organização Mundial da Saúde. O parto normal tem todas as suas vantagens para a mãe. Ela não corre o risco de hemorragia, ela não corre o risco de infecção, ela não corre o risco de lesão nos outros órgãos, nos órgãos vizinhos. Se o obstetra indica uma cesárea, com certeza será feito. Mas é uma escolha, não uma escolha, é uma necessidade da mãe ou do bebê. Para a mulherada que tem medo da dor excessiva dos partos naturais, a alternativa é a fisioterapia aplicada à obstetrícia. O método pode ajudar no processo durante o parto, fazendo com que o músculo se alongue ao máximo para a passagem do bebê. Cesareano ou parto normal, a gravidez é um fator de risco. Então, se a gravidez é um fator de risco, mais do que nunca essa mulher tem que ter uma qualidade na assistência e já trabalhar essa musculatura desde a gravidez. Na barriga, o pequeno Kedáceri já recebe o carinho da mamãe. Daiane vai ser mãe de primeira viagem e optou pela fisioterapia para ter um parto tranquilo. Eu queria ter ambiente mesmo mais natural, no caso floresta, coisa assim, mas acho que vai acabar sendo no quintal de casa mesmo. Durante os movimentos articulares e pélvicos da gestante, a palavra de ordem é sempre manter a postura adequada. Os exercícios ajudam a diminuir a dor e a duração do trabalho de parto de 11 para 5 horas, segundo os especialistas. Aqui no Amazonas, em 2014, foram realizados mais de 48 mil partos normais e mais de 30 mil cesarianas. Mesmo o parto natural sendo o mais recomendável, algumas vezes a cirurgia é necessária. Vitória nasceu em Anori, no interior do estado de cesariana, com 6 meses e meio. Ela pesava apenas 700 gramas e teve 6 paradas cardíacas. Eu não tive orientação na gravidez, eles não, lá no meu município, eles não orientam. Porque ela lutou muito para chegar aqui. Ela passou dois dias respirando só ainda. É uma guerreirinha, ela. As gêmeas da Samara, aquela grávida de rosa do início da reportagem, nasceram ontem. Elas se chamam Maria Esther e Maria Fernanda. São 10 horas, o Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho, às 11 horas e 5 minutos, no programa Agora. Tenha um ótimo dia, a gente se veja já, hein?